Oi, oi, oi minha gente! Olha só, vou deixar uma super dica aqui pra vocês, o que a gente pode fazer com galhinho de manga. Cortar as folhas, deixa só os pedacinhos das folhas, né? Então, pegamos o galhozinho e cortamos. Pegamos uma banana madura, bem madura, né? Cortamos ela ao meio, bem certinho. Agora, descasca o galhinho um pouquinho de nada, não muito, pouquinho, com uma faca ou com estilete. E aí, colocamos no meio da banana. Pegamos agora um vaso de planta, colocamos a terra com o estrume. E vamos lá, né? Enxertamos no meio. Agora, vamos colocar um pouquinho de água, não muito, tá? Pra não embebedar. Vamos colocar o saco. E deixar ela lá por alguns dias. Todo dia você dá uma aguadazinha. E olha só, como ficou. E aí, você pega... Ela já criou raiz, né? Já brotou folhagem. E aí, você pega e pode plantar no seu sítio, aonde você quiser. E é isso, gente. A dica fica aí. Né? Espero que gostem. Tchau! Tchau!